o salve galera Johnny Drone na área hoje estamos aqui para fazer um videozinho em um dos primeiros primeiro vídeo aqui é com som em com áudio então vamos lá né tamo hoje aqui com o filme x8 mini né 4k hoje tá meio chuvoso um tempo um clima chuvoso tava até chuviscando mais cedo tô aqui no meu serviço então vamos fazer um voozinho aqui saindo aqui com essa imagem top 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 cara cara a imagem a qualidade de vídeo desse filme x8 mini é muito da hora galera compensa muito é um ótimo drone de entrada aí vocês poderiam tá comprando aí é um filme x8 mini um drone com custo-benefício bem bacana em Aliexpress e consegue tá achando ele de 1.700 a 2 mil reais mas vale a pena hein galera hoje tamo aqui vamos fazer um voozinho aqui pelo bairro mesmo não vamos ir muito longe por enquanto não ter um clima muito nublado assim fica ruim para pegar satélite e na cidade é pior ainda por causa das interferências né de antena e de internet wi-fi essas coisas dá muita interferência como vocês puderam ver ali tava até chovendo mas para longe lá mas vamos fazer um voozinho aqui na maciota vocês podem ver a minha grande patos de minas tá crescendo em cidadezinha tá crescendo ó e uma imagem espetacular aí ó galera olha pra você ver que chique câmera desse drone não me arrependo não me arrependo em câmera desse drone é muito boa ótima qualidade e tem vários modos você pode estar colocando aí para melhorar a imagem na agora aí eu tô usando o modo vívido né 4k 30 fps no modo vívido a cor vívida tá vendo que acordar uma destacada a mais o modo vívido aí muito bacana em show de bola e vamos lá né vamos continuar para o nosso voo dá uma levantada aqui no gimbal que costuma entrar muita luz então um gimbal meio abaixado fica meio estranho o céu né fica meio esbranquiçado demais ali na esquerda galera ali a famosa lagoinha aqui da cidade na esquerda ali do canto do vídeo esquerdo ele ela tá passando por aqui com a reforma prefeitura resolveu dar uma arrumada né ali para nós é muito chique mas quando ela tiver cheia eu volto a filmar ela lá em vou passar lá em cima dela quando ela tiver cheia quando ela tá cheia é muito da hora pessoal costuma aí muito fazer caminhada em volta dela lá praticar os exercícios né uns cardio as coisas assim eles costumam tá indo para lá é bem bacana lá no lugarzinho fresquinho muito verde em volta ela tá passando por construção a lagoinha aí tem outra lagoa bem assim mas dá umas duas dessas eu desce aí eu acho lá no centro da cidade no centro da cidade tem eu vou ver se eu consigo qualquer hora qualquer dia trazendo uma filmagem dela lá em uma em volta dela lá mas por enquanto vamos aqui só pelo bairro a nossa querida patos de minas atos de minas tá crescendo em tá ficando muito grande já tem vários bairro novo muito top eu já tô a distância Zinha mas de mais ou menos uns quatrocentos metros galera galera os quatrocentos metros do ponto lá de de referência de onde eu saí do ponto de decolagem tava dando umas travadinha na tela em nessa hora aí tava dando umas travadinha uma interferência no FPV aí eu continuei seguindo fui até lá na frente e depois eu voltei mas aí vamos seguindo lembrando galera que o áudio tá sendo gravado por cima do vídeo eu fiz o vídeo e tô agora gravando um áudio por cima do vídeo não foi na mesma hora lá não aí galera eu tava vendo uns animalzinho ali embaixo eu pensei em dar uma uma descida uma aproximada lá mas vi que tinha uma casa aí então resolvi não chegar muito perto né porque incomodar o pessoal também não é bacana né então deixei para lá basei pode ter algum problema também né então aqui a gente já tava chegando ali passando do bairro o lagoinho ali tava seguindo sentido o final da cidade lá né se o sinal tivesse bacana se o sinal tivesse bacana do 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 rádio controle com o drone do FPV então dava para a gente atravessar chegar lá naquela plantação lá do outro lado naquela roça lá dava para a gente chegar lá mas e lá embaixo naquelas naquelas árvores lá né naquela naquele tanto de árvore lá embaixo se eu não me engano é o rio rio que passa lá para a gente ter chegado mais ou menos lá mas o sinal tava dando muita interferência galera um dia tava bem nublado tava meio chuvoso então resolvi não arriscar né então resolvi dar meia volta aí e vazar voltei a lá quando eu vi que já a chuva já tava chegando perto eu tenho uma desesperada hein achei que ia pegar a chuva pá pegou chuva no meu drone caiu já era fiquei sem drone mas não peguei não graças a Deus ocorreu tudo certinho as filmagens saiu bacaninha aí não ficou tão legal porque um dia tava escuro né então não ficou tão legal tá sendo mais um vídeo assim de iniciativa como tô iniciando agora sendo mais é um vídeo de iniciativa mas vamos tentando né devagarzinho a gente chega lá devagarzinho vamos tentando então aí eu resolvi voltar galera eu pensei em passar lá na lagoinha lá mas resolvi não arriscar por causa do da interferência do 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 rádio controle com o drone né tava dando muita falha no fpv então resolvi não andar mais longe não resolvi voltar para trás aí como vocês podem ver aí galera olha que imagem top cara é muito top só não tava tava mais top porque não era um dia ensolarado ultimamente tá chovendo para caramba aí aqui eu boto chego aqui boto para carregar quando eu falo eu vou voar começa a chover ou vou te falar viu não tô com muita sorte não nos vou mas uma hora dá certo hein de eu pegar um dia aí ensolarado limpinho para a gente tá fazendo um vídeo bacana hein mais bacana ainda e também tamo quase chegando já galera ali tem uma placa rosa ali ó é onde que eu trabalho e ó plaquinha rosa ali da peixaria e aí ó olha pra você ver galera já tava chegando a chuva chegando a chuva hein acaba já dando chuvisquinha tava começando já aí eu resolvi vazar para trás não dá muito certo né drone com água não dá certo não dá muito certo com vento com água que não vai dar certo mesmo né então aí olha pra você ver que imagem chique cara a câmera desse dronezinho que me impressionou bastante galera me impressionou bastante eu acho que bate bate de peito com o mini 2 em bate de frente dá um roundzinho com mini 2 tranquilo o negócio é o sinal na minha opinião o sinal sinal do 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 mini 2 em questão de FPV é melhor eu acho FPV dele melhor não dá tanta não dá tanto aquelas gravadas travada mas é muito bacana também esse um filme 18 min é um drone top 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 a nossa motinha aí a vermelhinha tá aí tá estacionada aí esperando na hora de ir embora e aí tava chegando chegamos já né resolvi vir mais tranquilinho aqui galera e tem um tipo um postezinho de luz aí que fica na na parede aí da forma do despachante aí do amigo meu então tem vim devagarzinho para atravessar a rua e descer com ele lá perto de mim né fiquei esperando o movimento dá uma parada lá eu lá sentado lá para você ver ó como vocês podem ver os chuvisco aí aos pingos já tava chuviscando já galera começando a engrossar a chuva eu resolvi vazar fora então por hoje é só galera chegamos no final do vídeo né vou usar ele ali eu espero que vocês tenham gostado galera tô iniciando tô iniciando ainda vamos dar uma melhorada olha a chuva aí galera ainda vamos dar uma melhorada né se deus quiser e vamos tá continuando trazendo aí uns videozinho para vocês certinho e vamos lá 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 e vamos